Às vezes as câmeras registram coisas que fogem da realidade, que quando assistimos nossa mente se recusa a acreditar. Como códigos que aparecem entre as nuvens de forma inexplicável e pessoas na rua que ficam paradas do nada como se fossem estátuas. Esses vídeos que você verá não podem ser explicados. Roda a vinheta! E aí pessoas do YouTube, hoje eu tenho um desafio pra vocês. Você tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho em apenas 3 segundos. Será que consegue? Vamos lá! 1, 2, 3 e já! Se completou o desafio, deixa aí embaixo sem explicação que vou colocar um coraçãozinho no seu comentário, fechado? Então é isso! Bora pro vídeo! Em São Petersburgo, na Rússia, uma pessoa que estava hospedada em um hotel percebeu algo no mínimo curioso. Quando olhou pela janela de seu quarto, uma nuvem de fumaça que passava pelo céu formava uma espécie de palavra ou código. Talvez a nuvem densa tenha explicação e seja de alguma chaminé ou fábrica da região. Porém, como explicar essas letras que aparecem escritas por onde ela passa? O vídeo que tem menos de um minuto deixou muita gente sem acreditar no que estava vendo, pois além de estranho, não parece ter uma explicação plausível. Também não fica muito nítido qual é a mensagem que está sendo transmitida. Uma coisa que podemos ter certeza sobre isso é que pode ser tudo, menos um fenômeno natural, pois os símbolos estão escritos de uma maneira muito perfeita para ser apenas coincidência. Você tem alguma teoria melhor para explicar esse evento? Porque eu já vi muita nuvem formar imagem que parece animal e coisas do tipo, mas uma frase é a primeira vez. Esse vídeo foi gravado na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, feito por dois amigos que estavam passando por um parque dentro de um carro e decidiram filmar o trajeto, pois todas as pessoas que estão do lado de fora parecem ter sido completamente congeladas, o que deixou o motorista e o passageiro do veículo atônitos. Repare que ninguém faz nenhum tipo de movimento e todas estão paralisadas em suas devidas posições. Há quem diga que isso acontece quando há algum tipo de abdução alienígena, como se fosse a técnica que os aliens usam para não serem vistos ou descobertos, mas será mesmo? Já outras pessoas acreditam que isso não passa de um teste ou tecnologia desenvolvida pelo governo americano a fim de controlar as pessoas. Até hoje esse vídeo não tem explicação, e não é possível que toda essa gente estivesse parada no mesmo parque por pura coincidência, mas o que realmente estava rolando lá, talvez a gente nunca fique sabendo. Um homem conta nesse vídeo que ganhou um quadro que seu primo pintou e decidiu colocar na sua casa, porém quando ele mudou a pintura meio esquisita de lugar para colocar um tecido pendurado, algo bem estranho começou a acontecer. Ele notou que um livro infantil que seu sobrinho havia deixado em sua casa estava sofrendo uma pequena alteração toda vez que ele entrava em seu quarto, onde por acaso fica o quadro dessa mulher de olhos escuros bem na saída da porta. Quando ele passa pelo batente, o título do quadrinho simplesmente muda. O nome do personagem que se escreve Berenstein com A se transforma automaticamente em Berenstein, com um E. Veja e preste bastante atenção. Ao retornar para fora do quarto e passar mais uma vez pelo quadro, o título voltava ao normal. Apesar da pintura ser meio esquisita, qual será a relação que ela tem com essa mudança no nome do livro? E por que algo assim tão específico acontece? Será que o pano exótico ao lado também tem algo a ver com isso e eles funcionam juntos? O cara disse que achou que estava ficando louco, e então decidiu filmar para ter certeza que não era só ele que estava vendo a alteração. Ele também disse que o livro era dele e do seu irmão quando eles eram mais novos e virou presente para o sobrinho, mas que agora está pensando em se livrar da obra. Eu faria o mesmo. Na Itália começou a chover do nada, até aí tudo normal, porém o estranho foi que só começou a chover em um lugar específico no meio da rua. As pessoas que passavam por lá acharam que alguém estava jogando água com uma mangueira ou que algum cano havia estourado em um dos prédios, porém ficaram chocados ao ver que nada disso estava acontecendo e era simplesmente um pouco de água caindo do céu em um perímetro muito pequeno. Quando esse vídeo veio a público, várias pessoas disseram que poderia ser uma falha na realidade e que a Matrix teria dado uma bugada, pois segundo especialistas esse fenômeno é simplesmente impossível de acontecer. Por conta disso há quem duvide do vídeo, porém há vários registros feitos pelas pessoas que passavam na rua, provando que o que quer que seja realmente ocorreu. Em Los Angeles, um cara que estava preso no trânsito provavelmente ficou entediado e começou a observar ao seu redor. Depois de um tempo, decidiu filmar um homem que estava em um conversível bem na sua frente. Mas por que ele faria isso? Bem, o outro motorista mexe sua cabeça como se estivesse conversando com alguém no telefone ou cantarolando uma música enquanto espera o tráfego seguir. Nada demais. Porém, se repararmos no reflexo do retrovisor esquerdo, a imagem dele fica totalmente estática. Como isso é possível? Nos primeiros segundos de gravação, o reflexo parece se mover conforme a cabeça do motorista, porém depois ele continua a se movimentar sem que o seu reflexo o acompanhe. Motivo suficiente para chamar a atenção do câmera amador que estava bem atrás dele. Nenhum internauta conseguiu dar uma explicação convincente sobre o que poderia ter ocorrido ali. Simplesmente bizarro. O vídeo feito de um carro mostra como diversas aves parecem estar completamente paralisadas no céu. Além de não sair do lugar, os pássaros nem batem as asas, mas mesmo assim continuam flutuando sem nenhum tipo de explicação. O motivo delas estarem paradas já é um mistério. Agora o fato delas continuarem voando é algo que desafia as leis da física. O incrível é que todas continuam lá por um tempão, enquanto as pessoas do carro passam por elas sem entender nada do que estava acontecendo. Será que isso é mais uma falha na realidade? Porque se for, já conseguimos notar que não atinge apenas pessoas, mas também os animais. Olhando as imagens, nada parece ter sido modificado que deixa a pulga atrás da orelha ainda maior. Este com certeza é um vídeo sem explicação aparente. Um fato curioso ocorreu e decidiram registrar o momento. Uma mulher percebeu que conforme a água saia da mangueira, ela se transformava instantaneamente em pequenos pedaços de gelo. Caramba, imagina o frio que não deveria estar nesse lugar. E o pior, imagina levar um banho com essa mangueira aí. Como sabemos, se a temperatura da água atingir 0 graus, ela congela. Ou seja, no momento exato em que sai da mangueira, ela já fica em estado sólido. Sendo um fenômeno raro e curioso de se ver. Coisas como essas são até comuns em países muito frios. Como essa experiência em que quebraram um ovo em menos 32 graus. E esse foi o resultado. Muito louco, né? Ah, e mano, eu quase me esqueço de falar. Sigo o canal no Insta, é o arroba o Anak Underline X. Lá trago várias curiosidades legais pra você ficar por dentro de tudo que rola pelo mundo. E é eu mesmo que escolho, hein? Então só tem coisa boa. Sem mais enrolação, vamos para o primeiro lugar. Um jovem americano chamado Kendrick Johnson, de 17 anos, foi encontrado falecido enrolado de cabeça para baixo em um colchonete de ginástica. A versão da polícia diz que ele deve ter tentado alcançar um par de sapatos que ele teria escondido lá para não precisar guardar nos armários da escola. Por conta da situação toda e da cena nada comum, a investigação considerou ser um acidente. Porém, sua família não acreditou muito nessa história. Estranhamente, alguns meses depois, várias imagens das câmeras de segurança do colégio foram entregues para a polícia, que mostram Kendrick poucos minutos antes de partir dessa para melhor. Porém, inexplicávelmente, haviam três horas de vídeo simplesmente apagado. A escola disse que foi um defeito na câmera, porém seria muita coincidência apagar exatamente o trecho que serviria como prova. Os pais do jovem acreditam que houve algum tipo de conspiração e que talvez o colégio, junto com a polícia, estão tentando acobertar alguma coisa que não se sabe o que é. Até hoje, ninguém consegue explicar o que realmente aconteceu. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os dois últimos vídeos lançados pelo Monarch X. Assista um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho